Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver escutando o Quintal da Galécia, que hoje faz uma nova reflexão do ponto de vista sociopolítico do Brasil. E isso vai especificamente a um grupo religioso que tem crescido exponencialmente no Brasil. Basta a gente ver nas ruas que a cada esquina surge todo dia uma nova igreja com um nome diferente, enfim, que vão se distanciando cada vez mais das igrejas protestantes tradicionais. Essas novas ordens religiosas que não têm uma única liderança, enfim, estão dispersas na multidão, onde cada dia surgem novos cursos de teologia, então essas pessoas fazem cursos instantâneos e se sentem já tocadas pelo Altíssimo para fundarem a sua própria igreja. São os mercadores da fé que nós já conhecemos e se aproveitam muito bem da fragilidade das pessoas e da boa fé que as pessoas têm em buscar um conforto espiritual, mas também estão sujeitas e vulneráveis a todo tipo de manipulação. E que inclusive fizeram no passado muitas críticas a todo o histórico desvios da igreja católica que ela fez no passado e que hoje, ironicamente, eles estão fazendo as mesmas coisas, os mesmos processos de desvio de conduta e que toda hora a gente vê um escândalo novo nessas igrejas e até mesmo num falso moralismo que a gente tem observado aí em muitos desses casos. E aí a gente pode aí questionar algumas coisas do tipo os movimentos mais extremistas do islamismo, como o mais conhecido Estado Islâmico ou então o Talibã, que induzem as pessoas a matarem em nome de Deus, a pegarem armas. E aí a gente vê uma ascensão do armamentismo, da ideia do armamentismo aqui no Brasil e como está associado a essas pessoas que cultuam essas facções religiosas. Também podemos observar que este fundamentalismo religioso tem se tornado uma característica em todos os países da América Latina, que coincide também com a instauração do próprio neoliberalismo nesses territórios, onde houve um avanço da direita nas esferas políticas, sociais e religiosas do continente americano. Esse processo se refletiu não apenas na retirada dos direitos da classe trabalhadora latino-americana, mas também em discursos de enfraquecimento das instituições democráticas. Basta analisarmos as ditaduras e golpes latino-americanos, pois nesses territórios há ainda uma frágil democracia em constante ameaça. Foram muitos golpes de Estado quando os governantes progressistas estavam no poder, como os golpes que aconteceram no Brasil em 64, no Chile em 73, no Peru em 1992, Honduras em 2009, na Bolívia em 2019. E golpes com linguagem judicial, conhecidos como Lawfare, como os que resultaram no impedimento de Fernando Lugo no Paraguai em 2012 e de Dima Rousseff no Brasil em 2016, sem contar com a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva às vésperas das eleições presidenciais de 2018, que resultou na vitória do candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro. Com a vitória de Lula nas eleições presidenciais de 2022, houve uma mobilização da extrema-direita bolsonarista questionando as urnas, fechando rodovias e avenidas, buscando criar um sentimento de caos e medo, instigando discursos de violências, disseminando falsas notícias, tudo isso validado e propagado por inúmeras igrejas protestantes, conhecidas no Brasil como igrejas evangélicas e seus líderes religiosos. Em uma matéria, a Agência Pública apontou alguns pastores e pastoras que articularam os ataques em Brasília. Nomes como Magno Malta, Silas Malafaia, Josué Valandro e Ana Marita Terra Nova constatam na lista. Vale ressaltar que apenas 28% destes evangélicos votaram em Lula, segundo estimativa do Datafolha. No fatídico 8 de janeiro de 2023, no mar de terroristas em verde e amarelo, com a Bíblia na mão, em meio a barulhos de vidros quebrados, gritos, obras de arte de cultura brasileira sendo destruídas, o grupo cantava Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus, o capitão, que avante os levará. A milícia dos remidos marcha em poluta. Certa que vitória alcançará. Um famoso hino de arpa cristã de joelhos louvando a um Deus que é a imagem de si próprios, violento, autoritário e cheio de ódio. A teologia que instiga esses cânticos e essas ações é chamada de teologia do domínio, que é vinculada à ideia de uma guerra espiritual, a luta contra um inimigo em comum, o marxismo, o comunismo, a esquerda, Lula, o STF, qualquer coisa que seja eleita pelo grupo e o enfrentamento desse mal deve ser feito em diferentes áreas da vida, como na política, no poder militar, na educação, no meio ambiente, na cultura, na ciência e em outros setores. Com o avanço da discriminação das fake news, as notícias falsas nos meios religiosos, a teologia do domínio civil em um deleite para propagar suas ideologias fascistas e persecutórias, como, por exemplo, para dois terços dos evangélicos, Lula não teria ganhado as eleições no ano de 2022, e concordo com uma intervenção militar que deveria invalidar o resultado da eleição presidencial. Os números retratam um abismo de percepções entre os evangélicos e a opinião pública em geral. Enquanto a maior parte dos entrevistados reconhecem que Lula venceu a eleição presidencial de 2022, ou seja, 56,4% ao todo, entre os evangélicos, apenas 28,1% concordam com tal afirmação. Em contrapartida, 97,9% dos evangélicos não acreditam que Lula obteve mais votos que o ex-presidente e agora inelegível Jair Bolsonaro. Número, 28% superior à média geral dos entrevistados. A pesquisa foi feita pela Atlas Intel e foi realizada com 2.200 pessoas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Talvez, por esse motivo, os evangélicos sejam o grupo religioso mais simpático à proposta de uma intervenção militar para invalidar o resultado da eleição presidencial. Nesse sentido, 6 a cada 10 evangélicos, ou seja, 64,3%, afirmam ser favoráveis à intervenção militar, enquanto menos de um terço deles, 29,5%, se desencontra. No geral, porém, 54,1% dos entrevistados afirmam ser contrários à intervenção militar e apenas 36,8% a favor. Coincidência ou não, os evangélicos são também os religiosos com maior tolerância à ideia de uma ditadura militar no país. Embora 71% dos evangélicos seja contrário à proposta, 15,5% deles se mostram favoráveis. Na comparação entre religiões, o número de evangélicos que aprovam a instalação de um regime autoritário no Brasil é 5% maior do que o registrado entre católicos e quase 10% a mais do que o encontrado entre ateus e agnósticos. Não por acaso, os evangélicos são o grupo que mais aprovou a ação de manifestantes bolsonaristas que ocuparam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF naquele 8 de janeiro de 2023. Em números proporcionais, 31,2% dos evangélicos aprovaram as invasões, cifra 17% maior que a encontrada entre católicos e quase duas vezes acima da média geral dos entrevistados. Essas informações partem de um artigo chamado O Fundamentalismo Evangélico e a Ameaça à Democracia. Desafios para o Novo Governo, que foi publicado por Angélica Tostes, Rafael Rodrigues Jacosta e Delana Corraça, que recomendaram, inclusive, um grande desafio para o nosso momento histórico, consistindo em encontrar caminhos para que valores democráticos tenham espaço em um campo tão influenciado pelo extremismo político e pelo fundamentalismo religioso. A esquerda não religiosa deve se atentar aos atos do 8 de janeiro, envolvendo os religiosos como um campo a ser trabalhado de duas formas. Primeiro, a neutralização e enfrentamento do discurso fundamentalista, como desmantelar as atrocidades psicossociais que têm sido cometidas em nome da religião na sociedade, políticas públicas e outros espaços da vida. Segundo, a disputa hermêutica como estratégica de fazer pontes com a base religiosa popular que encontra refúgio na religião, entendendo a potência da experiência religiosa para o povo brasileiro. Entretanto, as lideranças fundamentalistas seguem se organizando estrategicamente com pautas que dialogam diretamente com o povo, manejando os afetos e sentimentos como consequências concretas, criando um novo senso comum crente que tem se homogenizado à leitura de um mundo à parte significativa de uma nova classe e que vai além ocupando espaços públicos e estratégicos. Portanto, a desbolso-conalização da sociedade brasileira precisará passar pelos evangélicos. Legenda por Sônia Ruberti